Sou ateu e não quero que meu filho faça ensino religioso. Isso pode? Vou te ajudar a entender isso aqui com base na legislação, que é muito importante, tá? Primeiro, é importante a gente lembrar que o ensino religioso é sim uma disciplina, um componente curricular obrigatório para as escolas públicas de ensino fundamental. Só que tem um detalhe, a oferta é obrigatória. Então, a escola pública de ensino fundamental obrigatoriamente tem que ofertar. Só que a matrícula, aí é o pai que vai decidir. No caso do pai que me fez essa pergunta aqui, quando ele for fazer a matrícula do filho dele, ele vai optar. Quero que meu filho faça o ensino religioso. Não, não quero que ele faça. Se o pai falar que ele não quer que o filho dele faça, não tem problema nenhum, tá? O ensino religioso tem que ser ofertado nas escolas públicas de ensino fundamental no horário normal das aulas. Ah, então, um detalhe importante, viu? É vedado qualquer forma de proselitismo. Então, não pode o professor, a escola, querer induzir o aluno a uma crença ou uma religião específica. O estado é laico. Gostou dessa dica? Então, ó, já começa a me seguir agora mesmo que tá cheio de dicas. E fique esperto que essa dica aqui, ó, pode até cair na sua prova.